Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, recentemente vazaram as vantagens do COD Vanguard, tá? Os perks do novo COD foram divulgados na internet por um leaker famoso chamado DMW2Ghost, tá? Que começou, ele tem claramente ali algum contato com o pessoal de desenvolvimento da Sledgehammer e ele jogou assim pra cima uns 10 perks, né? A gente já viu aí que no Alpha e no Beta, alguns perks que estão no jogo já completam as categorias em 4 em cada categoria, geralmente a gente não tem tantos perks assim no jogo, Mas são perks interessantes, são ideias aí que vêm de outros jogos Modern Warfare e se eles vierem pro Warzone será muito interessante, beleza? Lembrando que esses são perks minerados, eles vêm do Data Mining, eles são tirados de dentro do código do jogo, o que não garante que eles estarão na versão final, como eu falei, né? Da quantidade de perks, talvez tenha 5 em cada categoria, talvez alguns funcionem em eventos isolados, vou dar um exemplo, tá? No zumbi, no modo, zumbi não, no modo Halloween, que quando você vê através das paredes ali, aquilo é um perk que você tem no personagem de zumbi, então pode ser alguma coisa do tipo. O primeiro perk é o Brawler, que é o seguinte, quando você usa armas corpo a corpo, a sua velocidade de movimento, o seu melee range, o alcance corpo a corpo, são aumentados e você também regenera a life instantaneamente depois de matar, né? Você deu a pancada, matou o seu life, já dá aquela topada. Isso aqui é ótimo pra quem gosta de jogar de melee only, né? De corpo a corpo. Quem lembra aí do Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, tinham builds ali com velocidade de movimento e apenas armas melee. Nós temos aqui, por exemplo, o que era comparado ao maratonista, lightweight, ao perk de comando, que é essa distância, né? Os Bastões de Kali, por exemplo, no Warzone e na Ilha do Renascimento, né? Eles têm uma distância de 3 metros desse pulo, né? O alcance de 3 metros. Então você sabe como é que funciona. Se o cara estiver pertinho, ele gruda em você, beleza? Tem um perk aqui listado como clandestine, que os inimigos derrubados dropam um pacote de intel, né? O intel eles chamam como informação, como inteligência, que expota os inimigos em volta. Então você mata um, você pega o pacotinho de intel, você consegue ver quem tá em volta. É um mini-vunt ali, reativo, baseado nas suas kills. Interessante. E tem um bônus. Se você... Quando você spawna, ele te dá um ping próximo, né? Então a cada nova vida, ele já te dá ali um alvo pra você ir atrás e conseguir fazer, vamos dizer assim, uma cadeia de intel, sempre tendo um lugar pra onde virar, um lugar pra saber que ali tem um adversário. O próximo perk é o Dauntless. E o Dauntless se deixa imune à supressão, porém ele diminui um pouco a sua velocidade de movimento. A supressão é uma característica que a gente tem em alguns jogos do COD, do Battlefield, que é basicamente um embaçamento da sua visão quando você tá tomando bala, quando você tá sob fogo e tem algumas armas que dão mais ou menos supressão. Eu não pude perceber isso no Vanguard tão nitidamente, mas seria muito interessante ver a volta disso aí, até porque as metralhadoras leves são as armas que causam mais supressão e a gente tem visto muito pouco no Warzone e no multiplayer, né? Lembrando que isso aqui é falando dos perks para o multiplayer. Tem um outro perk aqui chamado de Piercing Vision, que os inimigos que foram suficientemente suprimidos, né? Que sofreram supressão, eles vão tomar um highlightzinho por um curto período de tempo. Então pensa no perk Cagueta lá, o perk amarelinho, né? O combatente de... o batedor de combate. Nossa, é um nome horrível em português, mas tudo bem. Pensa no perk lá que quando você acerta um tiro no Warzone ele fica highlighted, né? Ele fica destacado. É exatamente isso, só que através da supressão. Nós temos também o perk de Lightweight, que é um perk que aumenta a sua velocidade de movimento em troca de um aumento na sua supressão. Você é mais suprimido, você leva mais supressão, porém você se destaca, você se move, né? Se desloca muito mais rápido. O próximo perk é chamado Reaper. E o Reaper, ele tem muito a ver com seus killstreaks, tá bom? É só sobre as séries de baixas. Tá falando aqui que as séries de baixas contam em direção a outras séries de baixas. No exemplo do que acontecia no Modern Warfare 2 e 3, você podia chamar um helicóptero, esse helicóptero ia matando e esses kills também iam agregando mais séries de baixas. Isso aqui pra quem gosta de fazer nuke, essas coisas, é fundamental. Com o Reaper, quando você usa Care Package, que é aquele delivery da caixinha que vem com uma série de baixas aleatória, você tem uma chance maior de dropar uma série de baixas melhor. Aqui na terceira linha sobre o Reaper, tá escrito que o seu radar pessoal e o seu UAV duram 50% a mais. Tá escrito radar pessoal e UAV na mineração do código do jogo, tá? Não tá escrito Spyplane e Intel, que são os termos do Vanguard, então isso é um pouco confuso. Não sei, pode ser que venha a ser um perk inclusive do Warzone, porque ele tá com termos gerais aí, então já deixa um asterisco aí na sua mente, tá? E tá falando que os killstreaks controlados tem 50% a mais de vida. Então o perk de Reaper, ele é completamente, tem quatro características que favorecem os seus skills streaks e o desenvolvimento da sua partida a partir das séries de baixas. O próximo perk liberado aqui foi o Serpentine, que ele diminui o dano que você recebe enquanto você tá sprintando, que eu acho extremamente útil e faz todo sentido na franquia COD, porque uma vez que você tá sprintando, você tá vulnerável e isso diminui um pouco, né? Vulnerável por conta do Sprint to Fire Time. Sempre que você puxa uma corrida, você não tem como sacar a sua arma imediatamente e disparar. Então isso diminui, isso remedia um pouco a sua debilidade por puxar um sprint. Ideal pra algumas builds. O MW2 Ghost também postou aqui que tem ou teve no jogo um perk chamado Operator, né? Operador, que te permitia carregar duas armas primárias, trocar entre as armas mais rápido e a recarregar enquanto você corre. Parece que eles colocaram um perk do Modern Warfare chamado Overkill e retiraram o resto dos benefícios. Juntamente com os vazamentos, o MW2 Ghost postou aqui que pela quantidade de perks e proficiências parece ou poderia ser que os perks pró voltassem ao jogo. Pra quem não se lembra, na franquia Modern Warfare existia isso. Você começava, por exemplo, Slight of Hand, né? Slight of Hand no Modern Warfare 2 era um perk que fazia você recarregar a sua arma mais rápido. Porém, se você usasse muito o Slight of Hand, conseguisse kills, conseguisse ali a progressão relativa àquele perk, você desbloqueava um benefício do Slight of Hand que era um tempo de ADS melhor, uma puxada melhor de mira. Esse era o perk Pro, então você tinha dois benefícios com cada uma das vantagens. Tem o perk aqui também de Sangue Frio que tá falando que os streaks controlados por inteligência artificial não vão te targetar, não vão te alvejar e também não vão te dar highlight, não podem te pingar. E não deixa você ativar o High Alert dos outros players, que tem um outro nome aí no Vanguard, mas é o High Alert que a gente conhece do Warzone e do MW. E temos os três últimos aqui, o Informed que deixa você selecionar um perk de Intel, né? De informação adicional. Tem o Command que deixa você selecionar um kill streak adicional. E tem o Active Reload que se você apertar no momento correto a tecla de recarga, você tem um reload mais rápido, né? E aí ele coloca aqui, não estou 100% convencido de que todos virão para o jogo, podem vir como Field Upgrade, né? Como algum benefício extra no jogo. Na verdade é um conceito que veio com Battlefield, né? Eu acho que você ia para a batalha com o seu squad. Eu não me lembro se tinha Field Upgrade no COD. E conforme o seu squad ia pontuando, você ganhava vantagens para aquele pelotão, né? Então pode ser aí uma noção interessante que venha para o Vanguard ou que venha para o Warzone, né? Então isso foi tudo que vazou até o momento. Se vocês tiverem dúvidas aí, são dois leakers, né? Um chama Alex COD e o outro se chama DMW2 GOALS, né? Espero que vocês tenham gostado. Diz aí nos códigos se os perks te agradaram, se teve algum que você estava esperando e sentiu falta nas franquias Call of Duty que saíram até hoje. Deixe o seu like, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga. Como Ogro, um beijo do Ogro. Nosso conteúdo diferente. Não se esqueça de se inscrever no canal.